Eu não nasci pra perder, eu nasci pra vencer, Cristo é a solução. Abra a boca e dê glória, porque Deus te dá vitória, alegra o teu coração. Irmãos, vencidos dias tão difíceis, parecia que não tinha jeito, não. O meu pranto que rolava, situação desesperada, tudo isto era aprovações. Mas eu clamei a Deus e Jesus Cristo, resposta logo vem em oração. Hoje agradeço dando glória, porque é dele a vitória, ele é o Deus da minha salvação. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o santo nome de Jesus Cristo, amados, queridos do Senhor Jesus, a paz do Senhor. Você não nasceu pra perder, você nasceu pra vencer. É o título dessa linda música, deste lindo louvor do Marcos Alves. Você não nasceu pra perder. O inimigo quer que você pense que você é um perdedor, que você é alguém que apostou na vida e não deu certo. Que você é um projeto falido, mas você não é. Você é um projeto de Deus, você é uma bênção do Senhor. E nós temos uma mensagem nesta manhã pra você. E queremos que você deixe aqui o seu pedido de oração na descrição do vídeo, nos comentários. Deixe aí pra nós orarmos pela sua vida. Estamos chegando ao final de mais um ano. Hoje já é dia 21, olha só, tá bem pertinho, né? Chegando o Natal, chegando o fim de ano. E nós temos uma mensagem do coração de Deus para a sua vida. Então receba essa mensagem agora. Que Deus vai falar com você nessa mensagem. Porque Deus tem projetos em sua vida. Meu amado irmão, minha querida irmã. Os projetos de Deus para a sua vida são grandiosos. Projetos que você nem imagina o que Ele tem pra sua vida. Em Jesus Cristo nós somos vencedores. Porque a nossa vitória vem de Deus. É Deus que controla todas as coisas. Quando Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ressuscitou, Ele derrotou todos os nossos inimigos. Um vencedor precisa ser forte, ser corajoso. E a palavra do Senhor nos fala isso. Romanos 8, 37, 38 e 39 diz. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode te separar do amor de Deus. Nada pode tirar você da rota do sucesso, do caminho que leva à salvação, da presença de Deus em sua vida. Muitas podem ser as lutas, muitas podem ser as coisas que aparecem no longo das nossas vidas. Na estrada de nossas vidas acontece muita coisa. Ah, Deus sabe o quanto acontece. E você também tem passado por experiências que às vezes você não consegue compreender, se questiona, tentando arranjar respostas, mas elas não vêm. O que vem é a palavra de Deus para dizer que o melhor de Deus está por vir em tua vida. Hoje nessa mensagem, nesta oração, receba essa palavra que vem do coração de Deus para o seu coração. O Senhor, Ele tem planos, Ele tem projetos com você. Quando as coisas parecem difíceis, são preparações de Deus para recebermos coisas melhores, bênçãos maiores. As lutas, elas são para ser enfrentadas com coragem. Não deixe que a sua cabeça fique baixa, não permita. Levante a sua cabeça, olhe para o alto, de onde vem o teu socorro, pois o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé, Ele firmará os teus passos, Ele guiará os teus caminhos. Quando a vida lhe oferecer momentos difíceis, espinhos, lembre-se, Deus é o teu companheiro de todas as horas. Ele está presente em sua vida. Quando a vida trouxer para você lágrimas, transforme ela para inundar os canteiros da sua vida, transforme em lágrimas de alegria, pois a palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem o amanhecer. Não deixe ninguém pensar que você está derrotado, que você não vai conseguir dar a volta por cima, porque você vai. Você nasceu para vencer, você não é projeto falido, você é um projeto nas mãos de Deus. E tudo aquilo que está nas mãos de Deus floresce, cresce, frutifica. Aleluia! Em João 16, 33, Jesus Cristo falando, Ele disse, Eu disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Oh glória! 1 João 5, 4 e 5, diz, O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Romanos 12, 21, diz, Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Precisamos acreditar na palavra de Deus e tomar posse daquilo que está escrito para as nossas vidas. Deixar que os mananciais de Deus corram em nossas vidas. Quando aparecer pessoas com palavras negativas para tentar entristecer o seu coração, para lhe tirar a esperança. Ah, você deve então dizer, Não, não é assim. O meu Deus é fiel e Ele não irá me desamparar. Está escrito na palavra dEle, Ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, eu não te abandonarei. Deus, Ele é o Deus que faz retroceder. Ele é o Deus que faz voltar tudo aquilo que perdemos. Ele é o Deus da restituição. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, acredite no poder de Deus e no seu amor, pois o amor de Deus é capaz de coisas tremendas por mim e por você. Não permita que nada, nem ninguém, chegue para você com palavras e elas entrem pelo seu ouvido e desçam o seu coração para tirar a sua alegria de viver. Momentos difíceis? Ah, todos nós passamos. Todos nós passamos dificuldades, mas temos que acreditar no poder inigualável do nosso Deus, naquele que nos ama de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único Filho, para que todo aquele que é nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias a Deus. Louvado seja o santo nome de Jesus Cristo. Essa palavra é para inundar o seu coração. Essa palavra é para trazer a você acima de tudo aquilo que Deus tem para você. Oh glória a Deus. Lembre-se, o Senhor diz, eis que pus diante de ti uma porta aberta e ninguém a pode fechar, porque na tua pouca força não desprezastes a minha palavra nem negastes o meu nome. Está em Apocalipse 3, 8. Aquele que não despreza o nome do Senhor, aquele que não despreza a sua palavra, tem de Deus a recompensa. Deus é tremendo e é poderoso. Por isso, tenha em mente isso, que você jamais sofrerá derrotas consecutivas. As derrotas que você já sofreu, elas têm hora e dia para acabar e agora chegou a hora de cantar o hino da vitória. A palavra de Deus diz no Salmo 112, versículos de 6 a 8, o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele, não temerás mais notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor, ou seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Oh glória a Deus. no Salmo 118, versículos 6 e 7, a palavra diz, o Senhor está comigo, não temerei. O que me pode fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador, verei a derrota dos meus inimigos. Aqueles que se levantam contra você não prevalecerão. A palavra do Senhor garante essa vitória para a tua vida, garante a vitória de Deus para a tua vida. lembre-se, mais um ano está chegando ao final. O ano de 2022 será um marco na sua história. Será o ano da vitória para a tua vida. Será o ano em que Deus vai honrar a sua fé. Coloque isso no seu coração, na sua mente. Este ano é o ano em que Deus vai honrar a minha fé. Você pode ter passado por lutas, por momentos difíceis, mas Deus honrará a sua fé. Deus estará com você em todos os passos que você der. Lembre-se disso, você não estará sozinho, porque Deus estará contigo e quem garante isso é a palavra de Deus. É Deus falando que não te desprezará, não permitirá que coisas ruins aconteçam na sua vida, porque Ele é Deus na sua vida. Oh, aleluia! Glórias a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. eu quero orar com você. Quero pedir para você que deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Coloque aqui o nome da sua família, das pessoas que você quer que nós venhamos a orar por essas pessoas, clamando a Deus pela vida da sua família. Quero pedir que você se inscreva no canal, inscreva e marque o sininho para receber as notificações e recomende a outras pessoas que também se inscrevam para receber as mensagens diárias vindas do coração de Deus para o seu coração. Vamos orar agora? Vamos falar com quem pode? Vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas. Aleluia! Soberano Pai, eterno e poderoso Deus, clamamos a Ti, meu Deus, agradecendo pelas Tuas maravilhas, agradecendo, Pai, porque a Tua presença, Deus, é o que traz alegria aos nossos corações. Deus, nós estamos aqui juntamente com o Seu povo, com os Seus escolhidos, com os Teus filhos e filhas, orando, Deus, e pedindo a Tua providência, pedindo, Paisinho querido, que o Senhor estenda a Sua mão de poder, Pai, e derrame sobre a vida deste povo que me escuta agora. É o Teu povo, Deus, comprado, lavado, remido no Teu sangue, e nós estamos aqui pedindo que o Senhor atenda as orações dos Teus filhos e filhas. Senhor, derrama, Senhor, chuvas de bênçãos sobre a vida do Teu povo. Derrama, Senhor, abrindo as portas de emprego, melhorando o desempenho das empresas dos Teus filhos, abençoando, Pai, aqueles que estão desempregados com portas abertas. Senhor, abençoando os enfermos com cura, abençoando, Senhor, os deprimidos com alegria. Senhor, a alegria que vem do Teu reino, que vem, Senhor, do Teu coração. Enche o Teu povo de fé e de esperança, Deus. Tira toda a tristeza da alma. Eu quero pedir restituição de casamento. eu quero pedir, Deus, que o Senhor fale profundamente nos corações dos homens e das mulheres, para que eles se unam, Senhor, para trilhar os caminhos de suas vidas juntos, batalhando, Deus, Pai querido, para que a família seja, Senhor, preservada. Sim, meu Deus, para que a família seja preservada e que caia por terra, meu Pai. Todo levante contra as famílias. Senhor, abençoa a mãe de família, o Pai de família, abençoa os jovens, abençoa os filhos que estão desempregados, Pai, bons filhos que querem ajudar os seus pais a manter a casa. Abre as portas. Abençoe aqueles que querem, Senhor, portas de emprego para ajudar a Tua obra. Abençoe os dizimistas, os ofertantes da pão da vida, da casa do Pai. Deus, os que têm votos e propósitos com a casa do Pai. Atende suas petições. para que saibam que esta obra é Tua, meu Deus, nasceu no Teu coração. Abençoa, Paisinho querido Deus amado a todos, no santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Eu peço, Deus, porque sei que Tu amas a mim e ama cada um que está conosco, ama cada inscrito neste canal. Abençoa a todos, meu Pai, no nome santo de Jesus Cristo, hoje e eternamente. Amém, Pai. Louvado seja Teu santo e soberano nome. Amém. Amados de Deus, Deus abençoe vocês poderosamente. Quero pedir que você se inscreva no canal, compartilhe este canal com outras pessoas, vamos levar a palavra de Deus. Este canal é um canal de Jesus, é só para fazer a obra. Não tem propaganda nenhuma, a raio e TV pão da vida não tem propaganda nenhuma, é só para fazer a obra de Deus. inscreva-se no canal e leve este canal a outras pessoas. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Daqui a pouquinho vamos estar juntos no culto do lar, a partir das nove da manhã. Fica na paz, Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Muito obrigado.